Você está no mês da provisão, a palavra de Deus diz assim que quando nós declaramos uma coisa ela será estabelecida e a tua luz brilhará nas trevas. Eu declaro na sua vida e na minha que este mês é o mês da provisão e você vai ver o Espírito de Deus, você vai ver o poder de Deus vindo sobre a sua vida, os seus negócios, a sua empresa, vindo sobre o seu trabalho, na sua família, suprindo com bênçãos enormes as tuas necessidades. E dentro do mês da provisão eu liberei os vídeos da oração de 14 dias para que você veja um dinheiro rápido caindo aí na sua conta. E hoje é o terceiro dia de oração do dinheiro rápido, o dinheiro que é meu, vem em mim. Essas orações são baseadas na palavra de Deus, aplicando princípios de lei da atração. Fica com Deus e se você já gosta desse conteúdo, deixa o seu joinha, envia o conteúdo para mais pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Se inscreva no canal e se quiser, Deus tocar no seu coração depois que você ganhar o dinheiro que é seu, envia um pix, uma oferta de qualquer valor para aion, escoladeprofetas, arroba gmail.com Fica com Deus, vamos para a prática de oração. Dia 3 do desafio de 14 dias para a intervenção divina na sua vida financeira. E o tema de hoje nós vamos estar falando que Deus quer que você seja uma bênção. Vamos lá? De novo, imagina que você está diante do trono de Deus, na sala do trono, falando face a face com o Pai. E estas declarações de fé, você vai fazer na presença de Deus Pai, na presença dos anciãos, na corte celestial, porque nós vivemos na corte todos os dias. Vamos lá! Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus fala com Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. E em cima desse texto agora nós vamos declarar. Pai, ora comigo, Pai, eu oro neste dia que a tua palavra entre em ação e que todas as pessoas ao meu redor que falam mal de mim ou que querem o meu mal, se afastem de mim, porque faz parte do teu pacto, da tua aliança com Abraão. O Senhor disse que o Senhor abençoaria quem o abençoasse. Assim como o Senhor me diz hoje, eu abençoo quem te abençoa e eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Sim, meu Pai, todas as pessoas hoje que estão no meu convívio, ao meu redor, pessoas que falam mal de mim, que querem o meu mal, que me agridem verbalmente, eu oro neste dia que o Senhor as afaste de mim, que o Senhor as leve, que um vento do norte venha e leve essas pessoas para longe de mim, porque está escrito, Senhor, que é o Senhor quem vai lidar com elas. Mas neste dia também eu oro, Pai, por aqueles que me abençoam para que sejam abençoados. Senhor, em nome de Jesus, em ti, meu Pai, e pelo teu poder, operando em mim, que é a bênção, o teu pacto, a tua aliança comigo, a tua bênção, e é através da tua bênção que eu atraio até mim o melhor das pessoas e as melhores pessoas. Eu só atraio gente honesta, eu só atraio pessoas de bom caráter e que mutuamente nós nos ajudamos na caminhada. Sim, meu Pai, eu mereço o melhor. Começa a dizer, começa a confessar, sim, Pai, eu mereço o melhor. O Senhor me deu o melhor, o Senhor me deu o teu filho predileto, Jesus. Jesus, o teu melhor, o melhor do céu, o tesouro do céu morreu por mim. Isso mostra o meu valor, o quanto eu mereço. Por isso, sim, eu declaro neste dia, eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor das pessoas. Eu mereço os melhores relacionamentos. Eu mereço ser a primeira ou o primeiro da fila. Eu mereço o melhor salário. Eu mereço a promoção. Eu mereço os melhores clientes da minha cidade. Eu mereço novos clientes. Eu mereço uma nova casa, um novo carro. Eu mereço o melhor desta terra. E eu sei, Pai, que eu tenho que me convencer disso. O Senhor já me deu a promessa de que o Senhor vai me fazer comer o melhor desta terra. E hoje, Senhor, eu declaro e decreto sobre a mim mesmo que eu mereço comer o melhor desta terra. Eu te louvo, Pai, porque é o Senhor que me dá ideias ungidas. E essas ideias se transformam em dinheiro e prosperidade. Pai amado, Tu fazes com que o dinheiro venha para mim com facilidade, sem dor, sem luta. Eu mereço este dinheiro. Jesus na cruz, Jesus na cruz, me fez merecedor do dinheiro que eu ganho hoje, do que está por vir na minha vida. Senhor, eu reconheço que não é por força do meu braço, nem pela violência das minhas palavras, mas é pelo Teu Espírito. Sim, o dinheiro vem para mim com facilidade, sem luta, sem ser tóxico. A minha mente, o Senhor a transforma numa usina de ideias milionárias. Em nome de Jesus, eu desfaço toda a negatividade e malignidade que vem em minha direção. A Tua bênção me faz como um para-raio de coisas boas. Aleluia! Sim, Pai, eu atraio coisas boas. Eu atraio para mim boas pessoas. Eu atraio para mim bons clientes. Eu atraio para mim o melhor da minha cidade, da minha região, do meu mercado. Eu atraio para mim pessoas boas. Tudo o que eu determino fazer em minha vida, fazer nestes dias, tudo o que eu determino fazer, eu consigo, segundo a Tua palavra em Jó. E tudo me vai bem. E a Tua luz, Senhor, ilumina os meus caminhos. É o Senhor que me guia nesta jornada, nesta vereda. E eu Te louvo por isso. Eu Te louvo, Pai, porque eu gero valor para as pessoas em tudo o que eu faço, na minha prestação de serviços. No que eu faço com as minhas mãos, eu gero valor para as pessoas e elas me remuneram por isso. Elas reconhecem o meu valor. E eu mereço cada centavo, Senhor, que estas pessoas pagam pelo meu serviço. Pai, a Tua unção me capacita a fazer coisas incríveis e eu sou digno. Eu sou equilibrado. Tu fazes com que tudo o que eu preciso venha até mim no tempo certo. Aleluia por isso, Pai. Tu és meu El Shaddai, o Deus, mais do que suficiente, que supri todas as minhas necessidades, de acordo com as Tuas riquezas em glória. Não as minhas riquezas, mas de acordo com as Tuas riquezas em glória. É o Senhor quem supri todas as minhas necessidades. E em Ti eu tenho mais do que eu preciso para viver. Sim, o Senhor é rico e abundante. E é no Senhor o Senhor me faz rico e abundante. Eu sou a manifestação física da bênção de Deus na terra. Eu escolho ser a manifestação física da bênção de Deus na terra. Em mim muitos povos e pessoas serão abençoadas. O meu dinheiro, o dinheiro que entra na minha vida serve para mim e para as pessoas, porque eu sou bênção na vida delas. Eu irradio a prosperidade em tudo o que eu faço e toco. Eu atraio para mim os melhores convites, as melhores vagas de emprego. Eu atraio os melhores clientes, as melhores viagens de férias. Eu atraio, Senhor, o melhor das pessoas. Papai, Paizinho do Céu, o Senhor sempre me presenteia. Eu movimento a bênção e a prosperidade na terra. Eu decreto e declaro hoje que eu posso ser próspera. Eu mereço ser próspera. E eu dou conta, eu consigo ser próspera. Eu dou conta, sim, de gerenciar o dinheiro. Eu estou de bem com o meu sucesso financeiro. Estou em conexão direta com Cristo Jesus. Eu sou a expressão de toda prosperidade. Eu sou a manifestação física da bênção de Deus na terra. Eu sou a manifestação física da prosperidade. E eu hoje, Senhor, declaro que eu creio nas Tuas promessas de prosperidade para a minha vida. Eu tomo posse. Eu me permito ser próspero. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Faça essa oração pelo menos três vezes no dia. Amém, irmão? E volta aqui para amanhã, para o próximo. E volta aqui para amanhã.